Olá, então agora a gente vai poder discutir exatamente o conteúdo da aula de hoje, que é o que é probabilidade. A maior parte das coisas que a gente conhece, elas existem de alguma forma no mundo, são objetos com que a gente lida. E se a gente pensasse então que a probabilidade é alguma coisa que existe no mundo, onde que a gente encontrar ela? De que forma a gente pode medir essa probabilidade? Quando a gente diz que, por exemplo, a probabilidade de uma moeda sair cara ou coroa é meio, existe alguma coisa que a gente possa medir nessa moeda? Queimar a moeda e tirar de dentro esse meio e essa probabilidade de alguma forma? Onde está a probabilidade? Como a gente mede ela? Se ela existe, o que ela é? Essas são algumas questões por trás da aula de hoje e que estão no cerne dos fundamentos da inferência beisiana. E para começar a responder essa pergunta, a gente pode ver essa frase do Bruno De Finetti, que foi, digamos assim, um dos primeiros estatísticos beisianos. Ele fala, probability does not exist. A probabilidade não existe. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer, não é uma coisa tão derrotista quanto parece. O que ele está dizendo é que a probabilidade não é um objeto inerente do mundo. A probabilidade é algo que está na nossa cabeça. Ela reflete os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita. Ela não é alguma coisa objetiva, mas sim subjetiva. Então ele está dizendo que a probabilidade reflete a incerteza de uma determinada pessoa. E várias pessoas diferentes podem ter probabilidades diferentes para o mesmo evento. E é mais ou menos nisso que a gente vai começar, então, a construir, baseado nessa visão, a gente vai começar a construir a probabilidade. E ela é muito importante. Ela vai estar por trás de toda a lógica que a gente vai estar fazendo no curso de inferência beisiana. E é aquela ideia que eu falei na aula passada para vocês, que a probabilidade serve para medir a incerteza de uma determinada pessoa. E como pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes sobre aquilo que é provável ou plausível, essas pessoas podem ter probabilidades diferentes, de fato. E vai ser um exercício a gente conseguir medir a nossa própria incerteza e atualizar ela com base nos dados que a gente recebe do mundo. E a gente vai passar um bom tempo do curso de inferência beisiana lidando com isso. E aí, então, se a probabilidade não pode ser mensurada como um objeto do mundo, e ela, na verdade, reflete a nossa incerteza sobre os eventos, como que a gente pode mensurar essa nossa incerteza usando a probabilidade? Não existe uma forma única. E na aula de hoje a gente vai fazer um tipo de experimento mental que vai nos permitir começar a entender como medir a probabilidade por meio da incerteza. Esse experimento mental é uma espécie de uma analogia. E é claro que toda analogia tem suas fraquezas, pode funcionar em alguns casos e em alguns não, mas ela vai, pelo menos, nos servir como ferramenta em alguns casos para a gente entender a nossa probabilidade, entender a nossa opinião subjetiva sobre a incerteza dos eventos. E só para ilustrar que a incerteza é uma coisa subjetiva, vocês podem imaginar uma pessoa, ela joga uma moeda e a moeda cai em cima da mão dela, ela esconde a moeda, e nesse momento a probabilidade de sair cara ou coroa é meio, por exemplo, se a gente acredita que a moeda é honesta. Então a pessoa está ali com a moeda na mão segurando ela assim, digamos que eu sou a pessoa segurando a moeda aqui e vocês estão vendo, estão me vendo aqui e daí, bem, vocês me perguntam qual é a probabilidade da moeda ter caído cara ou coroa. Eu falo meio, vocês acreditam que é meio também e daí digamos que eu faço assim, eu dou uma espiada aqui e agora eu já sei se a moeda caiu cara ou coroa. Então, para mim, a probabilidade agora é 1 de ser alguma dessas duas coisas e é 0 para outra coisa. Mas nota que apesar de eu já ter olhado onde a moeda caiu, vocês não aprendiram nada com isso. Então, mesmo eu já sabendo, para vocês que têm uma visão diferente, fatos diferentes são conhecidos, a probabilidade para vocês continua sendo meio, mesmo depois de eu ter olhado qual é o estado atual da moeda. Esse é um exemplo que um dos primeiros estatísticos bayesianos aqui no Brasil, o professor Carlinhos do IMIUSP, gostava de sempre apresentar e eu acho que ele nos mostra bastante coisa sobre a probabilidade subjetiva. Então, tudo bem? A gente está só se acostumando com a ideia agora que a probabilidade é uma medida subjetiva sobre a incerteza das pessoas. E a gente vai começar, então, tentando estudar uma analogia, uma primeira maneira de medir, mensurar essa incerteza sobre os eventos. Então, a gente vai considerar uma aposta. Considera uma aposta em que você ganha R$1,00, caso chova amanhã, e ganha nada, caso contrário. E eu pergunto, quando eu estaria disposto a pagar para participar dessa aposta? Ou o maior valor que você estaria disposto a pagar para participar dessa aposta? Então, nota que quanto mais plausível você acha que vai chover amanhã, mais certo você está que você vai ganhar R$1,00, então mais você, a princípio, estaria disposto a pagar. E, portanto, quanto menos plausível você acha que vai chover, menos você estaria disposto a pagar para participar dessa aposta. Então, de alguma forma, esse preço que você está disposto a pagar reflete o quão plausível você estaria... o quão plausível você acha que é o evento que vai chover amanhã. Então, se uma pessoa fala que ela está disposta a pagar R$0,99 para participar dessa aposta, ela, no final das contas, vai ganhar R$0,01 se chover amanhã, e ela vai perder R$0,99 se não chover amanhã. Então, provavelmente, ela está bem certa que vai chover amanhã. Já uma outra pessoa, se no máximo ela está disposta a pagar R$0,01 que vai chover para participar dessa aposta, daí se chove amanhã ela ganha R$0,99, e se não chove amanhã ela só perde esse R$0,01 que ela pagou. E, portanto, ela provavelmente acha que é muito menos plausível que vai chover amanhã. E, então, de alguma forma, o valor que uma pessoa está disposta a pagar para essa aposta tem a ver com o quão plausível ela acha que vai chover amanhã. Mas existem condições lógicas que essa pessoa deve satisfazer para o quanto ela está disposta a pagar? Isso é o que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Primeiro, a gente vai ver o que seria uma condição lógica para esses preços, e depois a gente vai deduzir relações que os preços devem satisfazer para que essa pessoa seja coerente nos preços que ela está fornecendo. A gente vai ver isso nos próximos vídeos.